Bem pessoal, eu sou o Roberto da Stater, estamos aqui para agradecer a você por estar adquirindo aí os nossos projetos que nós estamos adquirindo para vocês. Nesses quatro projetos que vocês vão adquirir agora, que é o teste de geladeira, o teste de serial de dados e o teste de controle remoto, são quatro testezinhos, a comprador ótico também, testes da comprador exótico, esses aí vocês vão receber agora imediatamente. Após 30 dias, vocês vão adquirir esses outros equipamentos, que é o teste de moto ventilador ou turbina, 310 volts. Você sabe se ele está regulando ou não, já mostrei isso para vocês, vocês vão receber esse cara aqui, também esse projeto aqui. Esse projeto já é mais complicado gente, mas eu vou estar ensinando. Qualquer dúvida vocês deixam aí na plataforma aí, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vocês vão receber também o F1, F2 e vão receber esse cara aqui, que é um analisador, tá? Ele é um analisador do processamento das placas, tá? Esse cara vocês vão receber, tá? Vão receber também todos os testes, gente, de turbina da LG, Samsung, todos que são 310, tanto da unidade interna e externa, e vão receber também o projetinho, como, explicando esclarecimento, como fazer esse cara aqui, que é o que detecta o IPM, a linha W, V e U do compressor. Esse cara, ele analisa gente, o IPM, tá? Ele te direciona o defeito do ar-condicionado, se é o IPM ou se é o compressor. Esse cara aqui é muito prático, ele é muito eficiente, tá bom? E esses outros projetos aí, são um total de quase 8 ou 10, não sei, tem que ver o total, tá? Vocês vão adquirir isso aí, tá bom? E o teste também de controle remoto já tá disposto aí, e tem mais testes vindo aí, tá bom? Então, vocês receberão esses testes aí, que vocês já adquiriram, e daqui 30 dias vocês vão receber esses outros que eu tô falando aí, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus!